O evento será no auditório do Colégio Estadual Agostinho Pereiro, abertura a partir das duas horas da tarde desta quinta-feira. Por chamada de vídeo, um dos organizadores, jornalista César Sete, e o músico José Moacir Favetti, falaram sobre a programação nestes dois dias, quinta e sexta-feira. O objetivo é compartilhar conhecimentos, discutir com a sociedade, as pessoas que estão participando do painel, inicialmente, foram painéis que não foram realizados na primeira edição, que são os esportes, o cinema, a memória histórica, que é o lançamento do livro do Luiz Fernando Guil, mais uma obra apoiada pelo mecenas Cláudio Petrikowski.